Música Fala aí pessoal do Ultimate Hammer VR, tudo beleza? Aqui eu falo do seu grande amigo Guilherme Osses e eu dou pra vocês, finalmente, né? Um vídeo do jogo Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, jogo aí exclusivo pra Nintendo 3DS. Você já sabe como funciona o protocolo no meu canal, fora raras ocasiões, eu faço o unboxing do jogo, mostro os manuais do jogo e tudo mais. E aí depois a gente vai pros primeiros minutos de gameplay, geralmente são uns 20 minutos. Então vamos lá para fazer o unboxing, acabei me engasgando um pouco ali, né? Isso que dá tomar tanto refrigerante. Eu tenho, claro, a caixa do jogo, que não dá pra fazer sim, será? E eu tenho, para me ajudar, a minha fiel faca tramontina. Unbox tem que ser tramontina. Beleza, isso aqui não foi pago pra falar isso, tá? É uma piadinha do canal. Vamos pegar aqui então, vamos abrir pra vocês possam ver direitinho. Muito cuidado, isso aqui é muito afiado. Lá, cortezinho. Pronto. E agora vamos abrir. Força na peruca! Pronto, consegui. E aqui tem o adesivinho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá escrito edição limitada com ARCards. Inclusos. Que legal, né? Ó, bacana! Beleza! Então aqui está, Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance. Aqui tem o Sora, esse aqui acho que é o Riku. Deixa eu ver aqui. Riku. E aqui o Mickey, né? Minutama 3DS, 3D por acima de 7 anos, do Square Enix, Hate for Everyone. Everyone, 10 mais. Ou seja, 10 anos ou mais pra jogar esse jogo. Ah, tá. Então aqui tá escrito. As trevas se tornam luz. A luz cai nas trevas. Na sua preparação para uma ameaça temível, Sora e Riku entram no mundo, os mundos dos sonhos, né? Sleeping worlds, os mundos dorminhocos. Para pegar, para participar, né? De um exame, Mark of Mastery, que é pra se tornar um Keyblade Master, né? Eles vão enfrentar novos inimigos, fazer novos amigos em mundos que você nunca viu antes. Se você conseguir desbloquear as 7 chaves, as 7 Keyblades, né? Sleeping, sonoras, sonhadoras, e retornar para o seu mundo, então você conseguirá um grande poder e será nomeado um verdadeiro Keyblade Master. Então aqui tem uma nova aventura cheia de diversos personagens da Disney. Junte forças com comedores de sonhos para punir os inimigos. E masterize, né? Os seus movimentos com acrobacias e ataques. Então aqui o jogo não tem modo online, né? Na verdade, é, jogo online ele não tem, mas ele tem local play versus ou co-op. Então se eu estiver no mesmo local, eu posso jogar em multiplayer junto com outra pessoa para me ajudar na aventura. Se não, multiplayer online, babau. E ele aceita Circle Pad Pro, dá para jogar sem, mas com Circle Pad Pro é melhor. Infelizmente eu não tenho, né? Pô, então vamos abrir aqui, vamos ver o que que vem. Aqui já apareceu o meu códigozinho, que eu já vou inserir lá. Que é da Square Enix Members. O que que tem mais? Tem o meu set de cartas. Então aqui as cartas que vieram juntos, os R-Cards, que dá para usar no leitor lá, né? Vamos abrir aqui. Pronto. Cartinhas. Então aqui eu tenho um urso, um cachorro e um diabo. Tem uma carta com um simbolo de brasão e isso aqui parece uma foca em cima de uma galancia, né? Cara, que porcaria de cartas são essas, velho? Tipo, as do Kid Icarus Uprising são muito melhores, estou até garejando aqui porque isso aqui é muito estranho. Nossa, vou ter que testar isso aí depois, que estranho, velho. Aqui o meu código da Nintendo. Vocês podem até olhar porque eu já vou ter registrado quando o jogo saiu. Não adianta tentar registrar. Malvado. E o manual do jogo, lindo, bonito, maravilhoso, delicioso, colorido, explicativo. Nossa, velho. Esses manuais do Nintendo 3DS, eles são coisa de louco. Isso aqui não é nem da Nintendo, é da Square Enix esse jogo. E mesmo assim é maravilhoso. Olha, tem o propaganda de bichinho de pelúcia aqui, olha que legal. 35 dólares. Miau, uau. Uau, miau, 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 miau. Muito bacana. E, finalmente, aqui nós temos o jogo, né? O cartucho, Nintendo 3DS e Kingdom Hearts 3D. Bem simplesinho, mas ao mesmo tempo bem estiloso, bem bonitinho. Vamos botar tudo de volta no lugar. Espera aí, vamos organizar as coisas aqui. Ah, cartinhas. Vocês querem vir para cá. E pronto, vamos botar na caixa. E está feito o unboxing. Então esse aí foi o unboxing do Kingdom Hearts, Dream Drop Distance. E agora vamos para os primeiros minutos de gameplay. A gente já volta. Prontinho, pessoal. Voltamos. Então estamos aqui na tela inicial do jogo. Vamos dar um New Game. E está perguntando ali já na tela de baixo se eu quero usar o Circle Pet Pro. Infelizmente eu não tenho. Mas pelo vídeo do montavão da demo eu vi que dá para jogar tranquilo sem o Circle Pet Pro. Vamos lá, então. Ok. Eu vou botar aqui no nível de dificuldade. Tem Beginner, Iniciante, Standard, que é médio, e Proud, que é difícil. Vamos botar no normal o Standard mesmo. Ok. Bora começar. Carregando ali, girando e rodando o coração. E vamos ver o que nos espera nos momentos iniciais. É assim que você queria? Xehanort! Xehanort! Você quer me contar? Nossa, que isso! Olha o espadão do maluco. Você se lembra agora ou... Sinistro, mano. Ó, eu não sei que personagens estão esses, tá? Porque eu não joguei os outros Kingdom Hearts. Eu dei uma jogadinha no Kingdom Hearts 2. Porque a coisa que eu sei desse jogo é que é a missão do Sora e do Riku para se tornarem Keyblades Masters, né? E que esse aqui é o jogo de introdução ao Kingdom Hearts 3, né? O esperado game. Provavelmente vai vir só para a próxima geração. Uh, gráficos bonitos. Mas, como longe pode um Raft nos levar? Quem sabe. Se precisar, vamos pensar em algo mais. Então tá, né? Eles falaram quanto que uma jangada pode nos levar. Quão longe uma jangada pode nos levar. Não sei se não der certo ou a gente pensa em outra coisa. Caraca, os malucos vão para o oceano com uma jangadinha de madeira. O cara é suicida. Nossa! Arrancaram o mastro. Já era, velho. Ih, levaram o Riku. Foda-o. Eu estou bem. Estou vendo que você está bem. Nossa! É o Kraken. Ah, não. É a mulherzinha lá da... Da pequena sereia. Sinistro. Básico. Comandos. A mulher é gigante, cara. Bola obesa. Estou aqui para me inserir na tudo dos tutoriais. Tutoriais opcionais e flashbacks. É para dever ver a história anterior, né? Se eu quero os tutoriais... Ah, eu quero. Não joguei ainda, né? Primeiro estou jogando. Vamos ver como é que é o sistema de comandos. Opa! Dei um puxãozinho aqui. Acabei tirando do foco. Macaco. Vou arrumar aqui. Pronto. Use o analógico para se mover para os lados. E R e L para movimentar a câmera. Tente olhar para os lados. A para atacar. Tá, estou olhando, cara. Deu? Não preciso mais de tutorial. Já entendi. Pressione A para atacar. Pressione A depois de atacar para você usar um combo. Tente bater no tentáculo. Um, dois, três. Toma! Ou derrubei um tentáculo só com uma... Com uma chavezinha ali, né? No canto inferior direito está a sua barra de vida. Se você tomar muito dano, você vai ficar sem HP. E aí é game over. Proteja você. Você mesmo, né? Segurando Y. Y enquanto se move, você vai desviar. Pressione B para pular. Vamos ver. Cadê o ataque? Eu estou apertando Y. Olé! Olha a defesa aqui, velho. Super boss. Dá para eu travar a mira no inimigo. Com L ou R. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Pô, mas está difícil aqui, hein? Deixa eu ver. Tem que dar low-con na frente. Tem o último ali. Beleza. Já entendi. Ali está mostrando o sistema de comandos. Que é para usar magias e ataques normais. Para cima e para baixo. Para selecionar o comando. E aperte X para usá-lo. Não. Ai, caraca. Nossa, Blizzard, cara. Nossa, eu tenho nevasca. Então agora toma fogo. Ah, eu tenho fogo na minha bacura. Dá para usar poção, Blizzard e fire. Ai, meu Deus. Não, não. Tem limite isso aqui de mana? Não está aparecendo, não. Eu posso usar direto magia? Que roubo esse jogo. Eu vou te derrotar, hein? Acho bom. Matei, já? Você nunca sabe quando você descobrirá novos comandos. Para instalar no seu comandos. Aperte Start e vá para o menu principal. Ah, isso aí para colocar meus novos tipos de ataques e de magias. E esse aí foi o tutorial. Bem intuitivo a jogabilidade, cara. Bem legal. Caraca, o maluco correndo uma baleia ali. Sinistro, mano. Apenas que voa, bruxão. Cheio de loading esse jogo, né? RPG é foda, cara. Mas credo, eu vou te matar, mulher. Derrote o fantasma Úrsula. Ai. Oh, tu me pegou? Sai de mim. Me larga. Me larga. Ah, obrigado. Obrigado, meu brote. Perceba. Eu vou te tacar fogo, mulher. Toma. Não me pega. Nossa, maluco de solta a câmera me errar. Se cabelo fosse importante, não crescia na bunda. Olha o HP nesse bicho, cara. Para de apelar. Não. Mas tá legal, tá legal. Sai. Ela é uma vadia, uma bruxa. Ah, fiquei usando poção que nem um retardado. Não. Pô, uma câmera tá meio louca, né? Tá foda. Ih, tá tudo no cooldown. Ah, tá. Tem cooldown isso aqui, pelo menos. Não dá pra sair da plataforma? Sério mesmo? Então eu te ataco com magia. Eu quero que você morra. Sem kamehameha. Ai, meu Deus. Bubble Beam. Virou uma Starmie. Pera aí, deixa eu só ajustar isso aqui. O bagulho virou uma Starmie, velho. Tá só de Bubble Beam pra cima de mim. Socorro. Então, receba. Kamehameha o Fogo do Inferno. Receba o Blizzard. Não. Não. Não me pega, porque eu tô de menor e você não pode me bater. Toma. Olha o combo duplo, sua vagabunda. Ela é uma vadia, uma bruxa. Não adianta. Você não vai sobreviver aos meus ataques mortais. E essa tela tá me trolando, né? Vamos lá. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Nossa, bruxa. Toma. Matei. Le xe xe. Ganhei um bônus e aumentou meu HP máximo. Like a boss. Explode, desgraçada. Todo monstro tem que explodir. Eu aprendi isso com o Power Rangers, velho. Nenê. Não vem querendo enganar. Ai, eu não vou explodir. Que lixo. Explode, sim. E até que teve uma introdução bem rápida. O Me Kingdom Hearts, pelo meu amigo que joga, falou, né? Tem umas introduções muito grandes. E eu rotei o fantasma da mulher lá. Mas isso não salva vocês na tempestade, seus macacos. Ih, surfista nada. Vão morrer os dois, afogado. Seve, por favor. Fior se fosse usuário de Akuma no Mi, né? Tá, sumimos. Que delícia. Vamos, aparece um Squirtle pra me salvar, por favor. Uma sereia, sei lá, qualquer porcaria. Não me deixa afundar, não. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é... Eita, olha um buraco e uma chave. Bota uma Keyblade ali, velho. Rápido. Keyblade. Ó, saca só. Ó as armas ali, ó. Os Power Rangers. Agora, nós temos o poder da Excalibur. Ô, louco. Pronto, abriu uma porta para outra dimensão. Quem é que será que tá controlando esse portal, velho? Parece que tá agindo por conta própria. Uh, brilhante. E agora? Morremos? Olha, um homem de capa parece aquele pescador velho do caramba. Esse mundo foi conectado. Uh. Eu posso ver um flashback? Ou eu posso dar skip? Vou botar skip. O que é flashback? O quê? Não quero flashback, não. E eu ganhei um glossário sobre Keyblaze. Ou seja, informações sobre essas armas, né? Do jogo. Ganhei também mais um glossário? Então tá, né? O nego tá me mandando um monte de glossário agora sobre Masterchef North, que é o inimigo lá do caramba. Que perdeu a memória, morreu, surgiu, ressurgiu. Eu li umas coisas assim. E o cara é zica, velho. Ele sempre volta. Opa, estamos viajando. Dive. Uh, agora tem que passar pelos anéis. É tipo uma corridinha aérea. E aperte A para atacar os inimigos. Y para se desviar e B para reduzir a velocidade. Uh, tem que pegar um monte de pontos. Tem que pegar 600 pontos aqui. Vamos lá então. Eu consigo. Ai, sobe. Ai, mais difícil que eu pensava, cara. Ele flutua meio devagar mesmo. Mas dá pra pegar, dá pra pegar. Uh, reduzindo a velocidade. Receba. Mas, credo. Toma. Tem tudo um símbolo de McDonald's aí, cara. Não preciso nem desviar. Tá muito fácil. Eu consigo voar. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly away. Bati a cabeça no muro e quase me ferrei. E tem um tempo, cara. E quanto menos tempo eu consegui, melhor. Ah, vá. Vem aqui. Volta aqui. Consegui. Abriu o anel. E agora? Agora é porrada neles. Seba, morcego. Ah, acho que é. O moleque aqui é zica, velho. E o anel tá lá no fundo. No buraco do seu cu. Seu viadinho. Pronto. Cheguei. Finish. Gostei dessa mecânica, cara. Bem divertida. Total points. B. Peguei silver. Tá ótimo. Muito bueno. E agora vai me levar pra outra dimensão. De novo. Cheguei numa casinha estranha ali. Ih, acorda. Acorda, moleque. Hã? Hã? Acorda, acorda. Vamos. Cutucando aqui, ó. Ih, acordou. E aí, beleza? O quê? Isso é... Traverse Town. Traverse Town. Ei, o que aconteceu com as minhas roupas? Todo mundo tirou e te deixou pelado. Agora ele tá com a roupa de Keyblades do mal, né? Cara maldito ali, no mundo da Disney. É, mano, é personagem da Disney com estilo de Final Fantasy, like a boss. Uh, fogo de artifício. Uh, fogo de artifício. O mundo da fantasia. Uh, olha a vinheta, que legal. Tem que pegar uma dessas pra mim. Proverse Town. O que aconteceu com o Riku? Riku! Riku! Cadê você? Você tá enchendo o dedo no... Imposto de renda. Cala a boca. Para de fazer barulho. Sem vergonha. Uh, lição de moral. Sora, certo? Esse cara parece o personagem de The World Ends With You. Como você sabe meu nome? Parece que você não é um jogador. Eu sou assim, hein? Olha que eu sou. Vamos lá. Entre no jogo. É, eu falei do personagem de The World Ends With You. É um jogo aí de Nintendo DS super foda. E esse game? Eu não posso perder. Eu preciso de um parceiro de jogo. Beleza. Cada louco com essa mania, né? Eu não sei nada sobre isso, mas como eu posso ajudar? O quê? Sem tempo? Você confia em... Você confia em um estranho? De forma total? Você não é bom. Você não é um jogador. E meu pacto é com outra pessoa. Tá bom. Então, nós não podemos ser parceiros. Então, eu quero que você morra. Agora nós somos amigos? Não é assim tão fácil. Não estou dizendo que é, mas... Você pode tornar isso mais fácil. Sim, parece legal. Beleza. Tranquilo. Mostra o caminho. Uh, agora tem o tutorial básico de como movimentar a cidade. Vamos lá, então. Cara, eu adoro aquele personagem. Ele é muito badass. O Sora é um lixo perto dele. Não, eu não quero ver o... Tá, eu quero ver o tutorial, sim. Eu não aprendi ainda o tutorial. O que eu estou falando, né? Vamos lá. Milhões de telas de carregamento. Tenha paciência. É no final que rola a violência. Olha ali, ó. Flow motion te ajuda a se movimentar pelo cenário de maneira completa. Aperta pra frente e Y. Beleza, vamos lá. Tá, não era pra frente Y. Caraca. O maluco não quer. Vamos, ó. Ah, tá. Caraca, eu vou, velho. Eu sou zika, cara. No corredor também? Eu posso também usar alguns objetos, como corrimão e cordas. Vamos lá, então. Vamos subir ali no corrimão. Uh, virei o Tony Hawk. Nossa, mano. Olha. O maluco vai pro quinto dos infernos. E essa é só a ponta do iceberg. Não tem certeza de onde ir. Vá pela corrente, pelo ritmo. Tutorial completado. Like a boss. Muito bacana, cara, esse jogo. Tô curtindo. E olha que esse é só o começo. Vamos lá, então. Just follow the flow. E aí? Tá bom, então. Vamos seguir the flow, né? Oi, 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 oi. Ah, tá. Tem um caminho a ser trilhado por aqui. Vamos subir e vamos ali pra casa sinistra. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Tá, vou dar a volta, então. É que você morra. Uh, achei um baú. A verde sésamo. Ganhei comando de itens. Peguei uma poção. Meu amor, essa é a última poção pra usar no meu chefão. Chefão não é tão fácil quanto pensa quando seus ataques já não fazem diferença. Nossa, sorte que salvou o ponto de save. Aqui. Vamos salvar, então. Saving. Save. No data. Salvando. Ok. Salvei. Tenho nada de dinheiro, né? E aqui é a porta onde eu tenho que entrar. Vamos lá, então. Tutorial. Mudança de realidade. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo sobre o jogo Kindle Hearts 3D Dream Drop Distance. Agradeço aí que assistiu o vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, seu joinha ou seu gostei, né? Pra me ajudar na divulgação do vídeo, na avaliação. E se você quiser ver mais vídeos e também quer guardar esse vídeo aí para a posterioridade, pra ver mais vezes, adiciona vídeos favoritos. E se curtiu o meu vídeo e quiser ver vídeos de outros jogos também, se inscreve aí no meu canal, o www.2.com.br. É isso aí, galera. Muito obrigado aqui por assistir o vídeo. Um grande abraço no coração. E até o próximo vídeo comentado aqui na Ultimate Gamer BR. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!